Bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Não pode ser a cognizão de que ninguém pode entrar Estou surpresada que você conseguiu isso tão longe Além disso está o chão do pharaoh Então o tesouro está aqui? É verdade Mas você precisa de minha permissão para abrir essa porta Então abrime para nós Eu não posso Você deve ter ela convidado você O que é isso? Isso não é sua casa? O que ela quer dizer, Mona? A shadow é Futaba Mas não é Futaba mesmo Em outras palavras, nós precisamos A real Futaba's permissão Então nós precisamos ter Futaba-chan abrir sua sala e deixá-nos em Considerando que você fez tudo aqui Você pode ser capaz de fazer isso Parece que nós precisamos voltar para a realidade Mas eu lembro de Boss dizendo que ela não vai deixar ninguém Certo, ela é uma desculpa Ela é uma desculpa Como nós vamos convidá-la para nos entrar? Estar por aqui não vai ajudar Nós precisamos dar uma vez Isso é o que ela quer, depois Eu acho que nós devemos fazer isso também Eu acho que nós devemos fazer isso também Mesmo que isso significa que nós precisamos nos atingir Alguém Alguém está muito orgulhoso com isso Hmm Nós não temos a escolha, mas de nos atingir Mais de novo Joker, é a sua chamada quando fazemos isso Mantenha que pensar em algumas desculpas Só para o Boss nos atingir Nós estamos contando em você, líder Naquela parte Todo mundo é claro sobre o que precisamos fazer? Oh, isso me lembra Me dê a carta de chamada O que Alibaba nos enviou O que você vai fazer com isso? Nós somos os fantômes, você sabe? Nós temos que anunciar isso Se o tesouro está lá quando temos a sala aberta Dando essa tour, nós vamos nos atingirá Certo Queen, me ajuda a pensar o que escrever Eu acho Nós temos isso aberto Nós temos isso aberto Você decide sobre uma boa hora que nós nos atingirá Uma sala, é só você E nós agora podemos finalmente enviar o calling card para a Futaba O Palace está finalmente acabando Olha para tudo que nós andamos Desde lá de baixo Cara Esse Palace é sensacional Enfim Agora tudo que nos resta é enviar o calling card para ela E estaremos no fim E teremos Mudado mais o coração Cara Eu consegui passar pelo Palace inteiro dela Sem aumentar extremamente o nível de segurança Acho que foi só até o nível 15% Enfim Eu estou bem orgulhoso de mim Que fiquem com a última vista desse local lindo do Palace da Futaba Pela última vez nós veremos esse lugar Agora eu tenho que ir para Velvet Room fazer algumas fusões Chegamos ao fim Da exploração do Palace da Futaba Agora tudo que nos resta é enviarmos o calling card E daremos então fim A um dos meus palaces favoritos E o cachorro do vizinho não para de latir Eu vou matar ele Ah Tá quente não é Sakura Calling card e pronto Essa foi rápida Quer dizer Eu já escrevi uns 3 desse antes se lembra Mas Fui eu que pensei em quase todas as frases Não precisava falar isso Calma Ryuji A verdadeira pergunta aqui é Quando deveríamos ir para o quarto da Futaba Bem Eu acho que Nosso líder deveria decidir Olha quem está calmo agora Quer dizer Realmente deveria ser ele não acha? De fato Não temos escolha Não sei se deixar isso aí É tudo com você Jack Tá aí Parece uma missão bem importante para você Mas não tem porque ficarmos pensando nisso agora Nós temos que fazer isso Quando tiver decidido Apenas dê a ordem como sempre Vamos para o esconderijo Ok E não temos muito mais o que fazer hoje Vamos apenas dormir e deixar um dia se passar Espero que ninguém venha para cá hoje Quer dizer amanhã O que mais deveria acontecer? Eu e minha boca grande Tudo bem Desde que não seja o Yusuke Quer dizer Eu não tenho nada contra o Yusuke gente Mas Graças a Deus é o Ryuji Eu vou passar um tempo com ele Eu não tenho nada contra o Yusuke Eu só... Eu estou interessado no confidence dele agora E o jogo simplesmente Empurra ele para a gente Toda hora ele está aqui Enfim Boa noite pessoal Ok bom dia Sakura e bom dia pessoal Hoje nós vamos sair com o Ryuji Mas antes Né Só uma mensagem da Ian Querendo chamar para o Palace Temos oito dias ainda Então acho que eu posso passar um pouquinho de tempo Com os meus amigos Antes de enviarmos o calling card Certo? Ó Isso vai aumentar meu guts? Nada mal Ele quer ficar aqui? Tudo bem É porque está muito quente do lado de fora Faz sentido ele querer ficar aqui Legal acho que vamos jogar videogame Caramba cara Esse console me traz nostalgias O que é isso? Starfornius? Nunca ouvi falar Como assim? Você nunca ouvi falar de Starfornius? Acho que temos que dar uma chance É claro Esse jogo é incrível Isso é muito maneiro Eu vou dar tudo de mim Deveria dar o meu melhor Não é como se eu não fosse dar Um jogo de tiro Hã? O tema de espaço é bem legal Tá pronto para o meu rapid fire Eu vou acabar com os inimigos Ah droga Esse troço insano Deve ser o chefão Ok Hora do meu duplo rapid fire E agora chegou a hora de jogar Eu só preciso apertar x não é? Espero que sim Vamos lá Joker mostra para ele Do que você é feito É Foi muito fácil Eu estava pronto para isso Ah é Nós chutamos a bunda naquela coisa Parece que vencemos Esse rapid fire não foi nada mal E agora eu vou ganhar Guts Tudo bem É Ryo já acho que eu te carreguei nesse jogo Para falar a verdade Guts já está no nível 4 Nada do charme ainda É Cara Isso foi muito maneiro Os jogos são tão relaxantes Droga Eu estou ficando com bastante sede Poderia fazer uma xícara de café Com bastante açúcar por favor Oh E aqui está explicando que Se passarmos mais tempo com nossos amigos Vamos ficar mais próximos deles Porém Vai custar a nossa tarde É claro Vamos sair com o Ryo Quer dizer continuar com ele aqui Fazer um pouco de café Pode deixar Eu vou avisar ao Sakura também Só por precaução Oh Parece que você está pegando o jeito da coisa Você está confiante nas suas habilidades agora É claro que eu estou Eu aprendi com o Sakura Eu vi ele falando isso Sobre café E grãos Milhares de vezes Oh Eu faço exatamente como foi ensinado Eu ponho um pouco de amor Eu acho que eu vou pôr um pouco de amor nisso Vai ficar legal Uou cara Você parece um verdadeiro profissional derramando isso É Eu sei que eu sou E agora O que você acha do meu café? What? Isso é surpreendentemente Amargo Bate na sua cara como se fosse um caminhão É sério que você tinha que usar essa metáfora ainda? Isso é mesmo café? Eu não entendo Mas eu fico surpreso como as pessoas conseguem beber nisso Ah É sério Que droga Eu não posso avisar que isso aconteceu para o Sakura Ele não pode ficar sabendo disso Eu sou um rei no nome do LeBlanc Mas ok Passamos bastante tempo com o Ryudi É bom que a gente consiga muitos pontos com ele nisso Ah droga Sakura Ok Mais um dia se passou Agora nós temos 7 dias Ou uma semana para enviarmos o calling card para Futaba Então o que significa é que podemos passar mais um tempinho De bobeira por aí Eu acho que já faz muito tempo que eu não simplesmente ando pela cidade E mostro para vocês a atmosfera No início do walkthrough eu disse que Iria apenas andar por aí e ficar calado E deixar vocês aproveitando um pouco da atmosfera Acabei que eu Comecei a fazer as coisas muito depressa e É As coisas tomaram um rumo um pouco diferente Bem vindo Eu posso te ajudar Ah não Você não pode me ajudar em nada aqui agora Ah Bom então Talvez eu deixe Voltar um pouco as origens E fique calado por um tempo enquanto eu exploro Mas antes eu quero ouvir o que essas pessoas estão falando Depressa Kotaro Nós temos que derrubar Magic Está quente lá fora Então Não exija muito dele Ele não convém afinal Uf uf Kotaro disse que está tudo bem Nós iremos ajudar os Fatal Chiefs Ai meu deus mas que fofinho ela Ai Nós já fazemos sucesso com as crianças Ok Eu acho que no início do walkthrough eu disse também que o Kotaro era o Koromaru É claro que não era eu falei brincando mas eu acho que era o mesmo cachorro De qualquer jeito Ah Eu não quero dar esse tempo para vocês respirarem Eu tenho que ir para o Shibui Eu não me sinto bem ficando calado Quer dizer Eu posso Ao invés de ficar calado Apenas explorar a cidade e mostrar um pouco da conversa aleatória que tem por aí Tipo um desses dois taxistas Ahn Então O que você acha do anúncio do Magic O que fala sobre o ataque e tudo mais As componentes parecem estar em auto alerta Muitos clientes estão reclamando de todo o trabalho que eles estão tendo Vou ver o problema dos clientes que faz parte do trabalho E deixa eu te contar Tá todo mundo estressado agora Ainda assim Não sei se deveríamos confiar em um grupo que se autodenomina Phantom Thieves Por favor cara Nós somos os melhores Nem todos os heróis usam capa Ok E aqui tem a estátua do Ratico Na verdade é o Botico e o Persona Seco O cão leal que esperou pelo seu mestre até o fim É melhor você não me abandonar ok Eu não vou ficar te esperando Mona dá licença Você mora no meu sótão Que gato abusado Enfim Ratico era o mesmo cachorro daquele filme que vocês provavelmente já conhecem Marley e eu Ele esperou pelo seu mestre na estação que ele sempre descia Porém O seu mestre já havia ido dessa para melhor Enfim Oxê Ahm Eu acho que eu vou partir dessa para melhor também Essa não me esqueci do prazo Tem que devolver o dever Cinco dias atrasado Ah droga Ahm A primeira vez que eu atraso Seis chances Ele vai nos dar outra colher de chá Quer dizer que Não não é possível Foi a mesma As mesmas palavras A mesma sentença da ultima vez Ok Disse para não fazermos isso de novo Mas nós já fizemos isso de novo O que significa então que provavelmente Nós podemos atrasar quanto quisermos Que vai ser sempre o mesmo diálogo Meu Deus Estamos salvos para sempre Porque eu nunca ia ficar me lembrando disso Eu vi muitos comentários falando Para eu devolver mais É meio tarde demais para ler isso agora Eu me esqueço Sinto muito É É Ah cara Eu sou muito irresponsável É Eu não sei quanto a vocês Mas eu tô sentindo que Dessa vez nós iremos aumentar o juízo o nosso charme. Na verdade, eu só espero, porque eu não aguento mais tomar chá. Então, por favor, senhora, me traz um frutinho que me dê muito charme. Eu ainda não entendo a lógica de tomarmos chá para ficarmos charmosos. Talvez seja para, na verdade, ficarmos charmosos. Eu vou ficar quieto. Tudo bem. Ei! Bom, hoje é domingo. Bom, hoje é domingo. Vocês sabem o que isso significa exatamente. O meu nome cortou. Era exatamente isso que eu ia falar. Temos programas na TV para gastarmos mais dinheiro. Mais de 1985 para 30 second mates. Eu não sei o que isso faz. Deve aumentar o HP de qualquer jeito. Deve ser isso, provavelmente. Mas, enfim. Compramos eles e agora só esperar chegar. Mas a noite ainda não acabou. Como vocês sabem, eu sou um cara da noite. Então, é. Nós temos uma pessoa muito especial para vermos hoje. Olá. Olá. Essa é a sua primeira vez aqui, não é? Não estou acostumada a receber jovens por aqui. Enfim, meu nome é Tihaya Mifune. Estarei lendo o seu futuro hoje. Você pode começar por dizer o seu nome? Você talvez devesse saber isso. Tá, tudo bem. Meu nome é Jack Turner. Ah, Jack Turner. Entendo. Seu nome traz sorte. Deixando isso de lado, que tipo de consulta te interessa hoje? Me dê o pacote completo, Tihaya. Muito bem. Eu suponho que a vida de estudante não seja tão fácil, afinal. Agora, vamos começar com uma leitura inicial de teste para saber como flui seu destino. Oh, poder divino. Traga-me o futuro deste jovem. Para essa primeira carta, hum... Entendo. Para a segunda... Oh! A próxima é... Sim, eu vejo tudo. Uma fonte de luz obscurecendo o sol. Como uma flecha passando em um céu. Aqui é. Entendo. Parece que há riqueza em seu futuro. Sua situação financeira parece boa hoje. Essa riqueza virá assim que... você chegar em casa. Vá para a casa hoje sem transtornos e precisamente cinco mil iens estarão esperando por você. Ah. Cinco mil iens. Você tem certeza? Sim. Eu apenas digo o que eu vejo. O destino é absoluto. Ok. Mas... O que é isso? Que estranho. Turner... O fluxo geral do seu futuro parece indicar... ruína. e... um prisioneiro em uma cela solitária. Oh, shit. Espera. Você parece uma boa pessoa, Turner. Mas talvez esteja envolvido com... algo ruim. Além disso, meu... Parece... que se você continuar seguindo esse caminho será guiado para a morte. Espera, quê? Ahm... E... Como eu posso evitar isso? Chihaya? Eu não posso oferecer conselhos para esse fim. Isso é impossível. Hum. Se o destino veio para mim assim tão claramente, é... simplesmente impossível de evitar. Oh, shit. Embora... Agora que eu estou parando para pensar, talvez tenha como impedir esse destino. Oh, o quê? Tudo que você precisa é do meu objeto espiritual especial, a Pedra Sagrada. Com esse poder em seu controle, você poderá evitar até o pior dos futuros. Provavelmente. Eu apenas recomendo isso para os meus clientes mais experientes, mas sua situação é terrível demais para ignorar. Veja, a pedra emana uma aura de alegria que espanta qualquer energia ruim em volta de você. Tudo que precisa é mantê-la envolvida em roupas e recarregar o seu poder à luz do luar a cada três dias. Quanto ao preço, é apenas 100 mil iens. Nada mal para o item que vai mudar totalmente o seu futuro, não é? Ah! 100 mil iens! Pelo amor de Deus! Você está tentando me enganar, isso parece suspeito. É legítimo, eu prometo. Não, não é. Então, você realmente não quer? Mas que pena será ver a chama da sua juventude se apagar tão cedo. Bem, firme verde novo se você tiver mudado de ideia. Eu posso mesmo te ajudar se você quiser. Ah, me poupe, garota. Você queria me vender uma pedra que você encontrou na rua? Ah, você chegou. Estava esperando para você. o chefe parece estranhamente feliz. Pergunta o que houve. Ei, Jack, como está a situação na sua carteira? Hã? Você não tem jeito mesmo. Pera, aqui está. Por real? O quê? Isso são 5 mil iens? Eu ganhei o dinheiro na loteria, então eu não ligo de dividir as minhas recompensas. Ok, quanto você ganhou? Só por curiosidade. Não se preocupe com os detalhes. Ou o quê? Se os minhas não são suficientes para você. Enfim, lembre-se de fechar a loja, como sempre. Ei, então, o que aquela vidente disse estava certo? Acho que sim, isso é assustador. Ela até acertou a quantidade. Talvez She-Haya possa mesmo ler o futuro. Eu não gosto dessa ideia, mano. Por que você está feliz? Espera, isso é mal. Ela não disse que você ia morrer? Sim, exatamente, é por isso. Vamos, nós precisamos falar com ela de novo e descobrir o que fazer. E talvez ela possa ler a minha compatibilidade do futuro com... Deixa pra lá. Espera, o quê? O que ele ficou assim do nada? Tá legal. Se ela disse que nós vamos morrer e ela acertou isso... Não deve ter nada a ver, eu não vou pagar 100 mil iens por causa de uma pedra. Mas de qualquer jeito, ganha o 100 mil iens, vai dar pra pagar com a Wakami. É. É. Eu tenho que me tratar com a Taitakei. Quer dizer... Fica quieto, Tails. Beleza, mais um dia, faltam apenas seis. O que significa que nós temos que levar as coisas um pouco mais a sério e tomar medidas drásticas. Tomando um chá. Cara, eu já devo ter pago as contas desse estabelecimento de um mês inteiro só vindo aqui para tentar aumentar o meu charme. E nada aumenta, o charme não aumenta, o knowledge não vai aumentar também. Eu já tô farta de tomar chá. Mano, tá quente. Não é só Acron, mas... Oh, chegou a minha caixa. Oh, então, chegou finalmente os 30 second maids. Eu não acredito. Vamos ver que itens incríveis esse... Não, eu tô fazendo hype demais para um item que provavelmente aumenta só 10 de HP. É mais uma mini cura que podemos dar para não gastarmos muito SP fora de batalha. Muito com certeza. Não vale a pena aumentar uns 10 de HP em batalha. Mas tudo bem. Hoje é uma segunda-feira de noite. É uma noite quente, mas eu não ligo. Nós vamos para a banheira com outros velhos. porque de algum jeito o jogo considera que isso aumenta o seu charme. É... Tomar chá também não é de aumentar o charme assim, mas... Cara... Eu só espero que seja o suficiente. Geralmente, tomar banho na segunda-feira é o que mais aumenta o charme nesse jogo, se eu não me engano. Então... Eu já... não vou me acostumar com a derrota e eu nunca vou aumentar esse charme. bem, nenhuma mensagem importante. Nós temos cinco dias até o prazo final de média e cinco dias também para pedirmos para a Futaba nos deixar entrar no seu quarto. Não vai ser uma tarefa muito fácil, mas... acho que podemos dar um jeito. Está chovendo agora. Eu adoro a atmosfera de benefício do Mask enquanto chove. Por mais que... não dê para ouvir agora. Mas enfim... essa atmosfera, ela é tão... calma. Eu não sei explicar. De qualquer jeito... Eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Então... É... Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.